Eu acredito sim que existe oportunidade, mas a gente vai precisar treinar a forma que a gente enxergava antes oportunidades para a forma que a gente enxerga nesse momento, porque não tem jeito. A forma de consumir conteúdo, produto, tudo isso está sendo transformado. Minha mãe aprendeu a pedir comida em aplicativo, hoje ela me mandou um vídeo que eu achei incrível, me mandou uma foto na verdade, que é até aqui para mostrar para vocês, eu acho que vocês vão achar sensacional. Ela viu um vídeo no YouTube e aprendeu a fazer a própria máscara. Então, se vocês olharem aqui, se vocês observarem, a minha mãe me mandou hoje que ela aprendeu no próprio YouTube como fazer a máscara. Eu errei aqui o webcam, o webcam do meu telefone é embaixo. Então, o que acontece com isso? Mudou a forma, aonde a gente consome, ensina a distância, era algo que muitas pessoas relutavam com isso, relutavam. Hoje, já as pessoas acreditam, as pessoas querem fazer, não tem opção. É natural que elas vão querer voltar às faculdades, aos colégios, mas pelo menos agora já mudou a relação com aquilo. A gente está chegando a 50 pessoas, eu vou começar a responder as perguntas. Eu realmente acredito que esse tipo de evento vai ser muito mais produtivo com a gente tendo essa troca. A gente está tendo um probleminha nos comentários, para quem está aí com a gente agora. Então, entra lá no meu Instagram, o Fredo Soares, ou no Sebraipi, e mandem perguntas e dúvidas por lá, para a gente responder, que eu quero tentar usar a minha experiência para ajudar vocês que estão aqui com a gente. Essa era a ideia, não é a cagação de regra, ficar falando aqui o que eu estou vendo, o que eu penso, mas sim ajudar vocês. Ou seja, calibrar o que eu tenho enxergado para os desafios de vocês, para tentar fazer dessa live aqui algo muito produtivo e tático para o negócio de vocês. Estamos batendo 44 pessoas, já chegamos a 48. Gostaria muito de reforçar a todos vocês que durante toda a live, divulguem, ou seja, façam stories, me marcam, marcam o Sebraipiui, para a gente poder saber o que vocês acharam, como é que a gente pode ajudar vocês melhores, qual assunto vocês querem que a gente traga aqui novamente para vocês. E convidem aqueles amigos varejistas, empreendedores, nos grupos WhatsApp, no Instagram, comuniquem eles, peguem o link aqui embaixo, tem que compartilhar, peguem esse link e divulguem nos grupos WhatsApp, divulguem nas comunidades, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana, bem legal, esse tipo de divulgação que a gente vai fazer aqui. Bom, eu quero, antes de começar, trazer algumas iniciativas, principalmente da área do e-commerce, eu vou fazer uma promessa, tá? Se a gente bater 100 pessoas aqui, ou seja, se vocês me ajudarem a bater 100 pessoas aqui, eu vou dar um curso grátis para vocês de como montar uma loja virtual do zero e uma plataforma para vocês começarem o e-commerce de vocês, tá? Ou seja, se vocês me ajudarem a levar, a trazer 100 pessoas para cá, uma meta pequena, hein? É cada um trazer praticamente uma pessoa ou um amigo. A gente vai dar um curso grátis meu de como montar uma loja virtual e a plataforma para vocês começarem. Isso não está combinado, mas eu estou assumindo esse comprometimento publicamente para a gente botar 100 pessoas aqui nessa live e fazer um conteúdo chegar às pessoas, porque isso é uma obrigação nossa social, é a famosa influência social que eu gravei um vídeo outro dia falando. Então só depende de vocês para a gente ter acesso a esse material. Bom, queria trazer alguns exemplos aqui que eu acho importantes. O primeiro exemplo que eu queria trazer é o exemplo da Reserva e da Labela Máfia, que são marcas de moda. O mercado de moda naturalmente foi muito impactado, né? Chegou no pico da situação a, em alguns casos, bater mais de 90% de queda. Ou seja, roupa não é um produto de prioridade. Mas o que a gente fez? O que a Labela Máfia e a Reserva fez que eu achei muito legal? A Reserva, como a Labela Máfia, trabalham com multimarcas. E provavelmente você que está assistindo a gente aí também pode ter um varejo que também trabalha com B2B, com multimarca. Esse momento é o momento que você estreitar a relação com a multimarca como nunca. Ou seja, antecipar a negociação, porque é óbvio que o cara acabou de receber os seus produtos, mas naturalmente ele não vai querer sair pagando o seu boleto porque ele está com a loja fechada. Em segundo, essas pequenas empresas multimarcas que compram muitas vezes o seu produto e revendem, elas vivem em shopping, em feiras, ou seja, lugares que estão parados, que não estão funcionando. E aí, curtiu o vídeo até aqui? Espero ter te ajudado. E óbvio, bota em prática o insight que você pegou para poder transformar esse resultado. Tamo junto. Agora, curte o canal para você poder receber os novos conteúdos, ativa a notificação, compartilha esse vídeo e lógico, deixe aqui seu comentário do que você achou e com sugestões também de outros conteúdos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Seja muito bem-vindo e vamos junto. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho